Vem cá, tá afim de impressionar uma visita ou comer um negócio chique, diferente, feito por você mesmo? Então se prepara para fazer uma geleia de morango ao vinho tinto. Essa receita rende 600 gramas de geleia e você vai precisar de 1 kg de morango, 50 ml de vinho tinto seco e 200 gramas de açúcar. E quem vai ensinar essa receita deliciosa, saborosa para a gente é a personal chef Sara Ferreira, que está aqui com a gente nesse momento. Sara, eu queria que você falasse um pouco da sua história, porque a Sara começou a cozinhar com 6 anos de idade. E assim, uma autodidata, né? Que você foi assistindo, foi vendo. Conta para a gente aí. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a cozinhar porque eu assistia diariamente um programa, inclusive de culinária, que era na Record. E eu sempre fui apaixonada por isso, desde bebê. Minha mãe jogava o arroz na panela e eu já virava para ela e falava assim, adola esse balulhinho. E aí tudo começou. Eu aprendi a fazer vários pratos, inclusive um foi uma berinjela, que sempre a berinjela estava presente na minha vida, inclusive é um dos cargos chefes da minha empresa. E essa berinjela eu fiz, minha mãe chegou em casa e pensou, quem que fez essa comida? E daí eu cheguei e falei, surpresa! E era eu que tinha feito, com apenas 6 anos. E assim, supervisionada por uma pessoa que trabalhava na sua casa, né? Você trabalha até hoje. Você trabalha até hoje. Você não foi sozinha para o fogão, né? Não mesmo. E aí, a partir disso, você foi se descobrindo nessa área e como é que foi a sua evolução até chegar aqui, Sara? Então, meu caminho, eu comecei a fazer um curso de diária de alimentos na Federal e não me identifiquei, porque eu queria mesmo algo ligado à gastronomia. Aí, perdida ali, saí e fui fazer direito, concluí o curso de direito. Mas a paixão me fez abandonar tudo e trabalhar com isso. E eu sou muito realizada, muito feliz do que eu faço. E há quanto tempo você trabalha com essa parte de geleias, entradas frias, patês também? Há quanto tempo já? Quatro anos e meio. Desde 2020. Eu comecei na pandemia. A pandemia despertou essa parte? Despertou, porque eu também trabalho com tábua de frio, no estilo grazing food, que é um estilo bem elaborado, em que a gente combina sabores, cores. E aí, o que acontece? Na pandemia, isso explodiu. Porque as pessoas não podiam sair de casa, né? Então, eles pediam e a gente enviava ou retirava aqui na minha casa, porque eu trabalho ainda dentro da minha casa. E aí, de lá pra cá, não parou mais? Graças a Deus. E hoje é feliz no que faz? Demais. Vamos lá, então, experimentar essa geleia de morango com vinho tinto. Sara, então, a gente começa por onde? Lavando e higienizando os morangos. Pra higienizar, a gente usa hipoclorito ou alguma água sanitária que é própria pra alimento, tá? No rótulo. E aí, você vai utilizar o modo que aquele produto fala pra você fazer. É higienizado, você deixa secar um pouquinho, né? A gente vai utilizar os morangos inteiros aqui, tá? É só colocar na panela. Por enquanto, o forno desligado. Aí, você vem, então, com 1 kg de morango, 200 gramas de açúcar, cristal mesmo. E 50 ml de vinho tinto seco. Aí, você vai colocar aqui. E aí, você já pode misturar pra homogenizar, né? Esse açúcar no vinho. E no morango. E ele já dá uma derretidinha no próprio vinho. Aí, a gente pode ligar o fogo. O segredo dessa geleia é não ficar mexendo. É esperar que ela começar a cozinhar, soltar o líquido. E depois, nós vamos retirar uma espuma. Mas vamos aguardar aqui um pouquinho. Sara, o que você vai fazer agora? O que é importante a gente se atentar agora na hora desse processo aqui, que já tá subindo essa espuma? Na hora que essa espuma sobe, a gente tem que retirar ela. Por quê? Porque ela é cheia... São as impurezas, né? Que estão no açúcar, que tem na fruta. E se a gente não tirar, vai ficar contaminado a nossa geleia. E aí ela dura menos? Dura menos. E o sabor também não vai ficar legal. E, Sara, outra coisa também que você explicou que é bastante interessante é que o açúcar, ele não pode ficar... não é a receita de ficar mexendo o tempo todo. Então, esse é um prato, né? Que não é de ficar mexendo o tempo inteiro, né? Você tem que deixar. Porque é um gel da geleia formado por ácido e açúcar. E aí ele pode desestabilizar e não formar esse gel, porque você tá tirando, tá misturando, né? Então o segredo é esse. Não misturar muito, de vez em quando você dá uma mexidinha. E tirar essa espuma. E ter paciência, porque ele cozinha sempre em fogo bem baixo. Depois de 40 minutos de cozimento, a geleia já tá no ponto. Esse é o ponto, ó. Ele tá espirrando na gente, mas não tá grudando no fundo da panela, tá? Tá vendo aqui que eu abro o caminho? E ele já tá todo certinho. É isso aqui. Os pedaços, ele tá com brilho do gel, tá? O ponto é esse. E é importante a gente falar que o vinho, o álcool evapora, né, Sara? Sim, o vinho que é colocado, o álcool evapora todinho, viu? Não precisa se preocupar, não. Quem não bebe, pode comer essa geleia. Vou desligar aqui, então, pra gente já envasar. Sara, então o que a gente faz agora? Eu queria que você explicasse primeiro a importância da conservação desse produto. Tá, pra conservar essa geleia por mais tempo, aí é necessário a gente lavar e esterilizar nossos vidros. Pra esterilizar, é necessário que você utilize uma panela, que vai ficar coberta de todo o vidro na água, e aí você vai deixar ferver por 10 minutos. Depois de ferver por 10 minutos, você vai colocar a tampa pra ferver somente 5 minutos, porque ela tem uma vedação aqui de plástico, que se passar da hora, ela vai acabar não vedando seu vidro depois. Então é isso. Então lavou, esterilizou, você vai colocar de boca pra baixo, como está aqui, que os nós já estão esterilizados, as tampas também, e agora é só envasar. Você vai pegar o vidro, normal, pode virar de cabeça pra cima. Aqui eu uso um funil de boca larga, que facilita bastante, mas você pode colocar na colher ou na concha direto. Então aqui colocou, vem com a geléia pronta, ainda quente, e vai colocar aqui. E aí depois, nós vamos tirar o ar, que é muito importante. Aí tem que ter um espacinho aí, Sara, não pode colocar até a boca, ou como é que funciona? Essa parte aqui, que é um dedo, ela deve ficar aparecendo, pra não ter o risco de sair, né, pela tampa. Então, eu vou pegar um garfinho pra gente tirar o ar. Então agora a gente vai tirar o ar da geléia. A gente tira o funil. E aí você vai vir fazendo isso aqui, pra tirar as bolinhas. Dá pra ver? Então você vai tirando todas as bolinhas. Por que tem que tirar o ar, Sara? A gente tira o ar, porque ele pode ter risco de contaminação. Então você tira todo o ar, as bolinhas, pra vedar bem e não ter a proliferação de bactérias. E agora? Agora é só tampar. A tampinha já tá esterilizada, como eu disse. E aí tá certinho aqui. Só que agora nós vamos ter que apertizar, pra garantir que esse produto vai durar. Tá bom? E o que significa apertizar? O apertizar é elevar uma temperatura bem alta, por 20 minutos, com ele coberto até aqui, antes de ficar nesse dedinho aqui que a gente deixou de folga. E aí ele vai garantir também que não vai ter bactéria. Tipo, pra garantir mesmo que não vai ter nenhum tipo de problema durante o consumo. E que ele vai aguentar mais tempo também, né? Sara, explica pra gente então o tempo de duração. Desse jeito que tá aí, só colocar no potinho, já pode ir pra geladeira, mas tem um tempo reduzido de conservação, né? Isso. A dona de casa que vai fazer e consome com frequência a geleia, ela pode guardar desse jeitinho. Ela vai durar de um a dois meses, fechada. E se é aberta, ela tem que tomar cuidado pra não contaminar. Então sempre usar uma colher limpa, né? Agora, se é pra venda ou se você quer dar de presente, ter uma durabilidade maior, é necessário fazer o processo de apertização, que é elevar esse produto a altas temperaturas pra ele durar mais. E evitar que prolifere bactérias e fungos, né? E vamos mostrar agora então como é que funciona esse processo. Isso. A gente pega o vidro que já tá lacrado, aí a gente vai banhar ele aqui, primeiro, pra ele não ir pra temperatura, pra não estourar o vidro. A água já tá morna, tá, gente? Aí a gente coloca aqui. Eu coloquei só um pouco de água, agora eu vou completar. Porque tem que ficar bem em cima. Eu vou esterilizar só esses dois aqui, porque o tamanho é diferente, tá bom? Mas vocês esterilizam todos. Aí deixa aqui por quanto tempo, Sarah? Esse processo de apertização é necessário que você complete a água depois que você ainda colocou ela morna, pra não ter o risco de quebrar os vidros, né? Dar o choque térmico. Aí você completa com a água até aqui o vinco e vai deixar ferver por 20 minutos, após levantar a fervura. Agora chegou então a nossa parte de degustação e a Sarah trouxe aqui pra gente outros produtos que ela também faz. e são antepastos, né, Sarah? Você também tá nessa área dos antepastos, que é uma área, inclusive, que o goiano gosta bastante. Bastante. Ele gosta de realmente tomar aquela cervejinha com um antepasto ou até mesmo um vinho, né? E eu tenho vários produtos, né? E todos com azeite extra virgem. E aí, Sarah, a gente pode saborizar, né, harmonizar, que a gente chama, a nossa geleia de morango com vinho que a gente fez aqui, com o quê? Aqui a gente trouxe torradas, queijo, e é isso, né? São pães, alguns queijos também. Fica na preferência também das pessoas saborizarem essa geleia com o que quiserem. Exatamente. Até mesmo com o iogurte pro café da manhã. Essa geleia combina bastante. E aí, um vinhozinho também vai bem? Vai, um querido. Na recepção dos amigos. Com certeza. Pra você impressionar, fazer um prato chique, belo, rico, né? Exatamente. Pode usar também recheio de bolo, né? Então, essa geleia, então, dá pra fazer recheio? Dá, sim. Torta também? Tortas, isso mesmo. Bolo pote. Bolo pote, né? Exatamente. Ela é bem versátil. Bem versátil. Ou seja, dá pra usar a criatividade aí à vontade. À vontade. E aí, a Sarah, depois que ela é aberta assim, a durabilidade dela é de quanto tempo? Olha, tem que ter todo o cuidado com o talher que você vai usar, né? Se ele estiver contaminado, aí não vai durar o tanto que você almeja. Mas ela conserva bem na geladeira por até uns 15 dias a um mês, se você tiver o cuidado depois de aberta. Sempre colocar um talher limpinho na hora de pegar, né? Jamais pôr na boca e colocar na geleia, né? Gente, gente, por favor. Agora, então, vamos experimentar a geleia de morango com vinho, que foi o que vocês acompanharam na receita. Vamos lá. Vamos experimentar com queijo e também com uma torradinha. Coloquei aqui, então, no queijo e na torrada. Vamos experimentar primeiro no queijo secão, queijo minas, né? Queijo minas mesmo, que o goiano gosta, né? Não fica tão doce, assim, aquele... Não, não. Doído, né? Doce, é. Você sente o azedinho do morango e o açúcar no ponto. Gente, maravilhoso. Assim, e o gosto muito sutil do vinho, assim, muito, muito sutil. Pra quem não gosta, assim, né? Que, às vezes, não quer usar na receita, não aparece, assim, quase nada. Pode substituir pelo limão, se você não for utilizar o vinho, né? Mas o álcool evapora todinho, dá um sabor todo especial. Nossa, mas, assim, maravilhoso. Dá pra comer o pote todo, que não ilua. Agora, vamos na torrada. Eu que gosto de pratos que são agridoce, maravilhoso. Ai, que bom, você gostou, Camila. Muito aprovada. Gente, façam em casa, que é um prato pra você recepcionar seus amigos. Muito fácil de fazer. É rápido até, são poucos ingredientes, mas, assim, que vai impressionar todo mundo e você vai passar de chefe de cozinha, né? Exatamente. Vamos continuar com a comida, então, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.